além das parcerias que vocês fizeram ao longo desses anos todos eu sou fã todo mundo é fã tem também uma pessoa que é o rei do pop e que é apaixonado por vocês né regravou uma música cantou uma música de vocês o michael jackson você já viram o michael jackson cantando eu vi na internet você viu na internet então você vai ver agora vamos lá olha só ele cantando agora eu posso falar uma coisa depois desse vídeo é depois que eu vi esse vídeo aí todo mundo viu quem mandou esse vídeo pra mim foi o rodrigo o rodrigo faro que me mandou eu fiquei impressionado realmente com como parece aí eu fui atrás para conhecer o menino e entrei no instagram dele esse menino faz um trabalho como cover do michael jackson mas ele não mora aqui no brasil não ele mora lá nas vegas nas vegas e faz ele faz show lá como cover do michael jackson e é muito bom gente ele canta ele dança ele não faz só dublagem o que tem que ressaltar mais aí além dessa homenagem que ele fez pra zezé de camarga luciano é o talento que esse menino tem independente se ele faz um cover do michael jackson é o talento que ele tem como cantando e como performance é muito bom né michael jackson cantando eu fiquei quando eu vi no filme deram notícia entrei na internet e vi eu fiquei impressionado fiquei muito feliz querendo ou não é um cara que é fã de outro gênero musical a gente pensa se mora em las vegas é pop e canta michael jackson seria impossível imaginar que o cara ia gostar de zezé de camarga luciano na verdade que me chama atenção foi muito isso como é que um cara é um cover do michael jackson ganha vida com isso e de repente curte zezé de camarga luciano é muito saudável com o artista tem muito isso agora você também não bate o pagode o pagode mas não gosta de funk pode então vamos cantar essa música que ele cantou bom de mel vamos lá gente vamos cantar olha quem tá aqui luciano olha quem fez de las vegas exclusivo aqui pela primeira vez pela primeira vez no brasil o michael jackson que canta pão de mel não hallucinando Tchau. 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 Ae, direto de Las Vegas. Para o programa da Sabrina. Michael Jackson, fã de Zezé de Camargo e Luciano. Aqui no programa da Sabrina, exclusivo. Direto de Las Vegas. Ae, direto de Las Vegas. Ae. 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 Com 16 anos E mudei pra Las Vegas E isso pra mim agora é muito emocionante Porque hoje justamente É a minha primeira vez Que eu volto ao Brasil Desde 1998 Sua primeira vez Você chegou hoje Eu cheguei hoje, sim Você veio direto pra cá, então Sim, eu saí Me chamaram numa correria Eu fiz quatro shows No sábado E no domingo já entrei no avião Quase que entrei sim, mas não me deixaram pegar o avião assim Então eu tive que tirar Mas eu, quando falaram que era pra prestar uma homenagem pra eles Eu não pensei duas vezes E como eu falei, faz muito tempo que eu não volto aqui Então eu entrei no aeroporto E eu escutava português Eu tava um pouco que nem cachorro todo É muito estranho pra mim 16 anos, é muito tempo sem vir pra terra Faz 16 anos que eu não vejo a minha mãe Faz 16 anos que eu não vejo todo mundo da minha família Então a... Sua família é de Goiás? É da onde sua família? Ah, a parte do meu pai é de Goiás A maioria da minha mãe também é de Brasília Ali pertinho Eu nasci... Sua mãe mora onde hoje em dia? A minha mãe morre em Barra do Garças, Mato Grosso Onde eu nasci também Barra do Garças Isso Uma cidade pequenininha gostosa Já fiz show, já fizemos show Já fizeram? Ela falou que viu você lá Barra do Garças e Arras Ela foi no show deles Era Garças, isso Lá naquele... Isso Só divide o rio só Só divide o rio só Pulei daquela ponte demais Mas é de lá Eu nasci lá e minha mãe mora lá até hoje E eu queria dar um pulo lá Mas pela corridão do tempo e tudo Eu tenho que voltar o mais rápido possível Eu tirei a DA e shows Pra vir por esses caras aqui E... Você tem que voltar Vou falar uma coisa aqui Que eu tenho certeza que meu irmão vai concordar comigo Se você quiser ver a sua mãe Foi muito importante pra você ver a sua mãe Com certeza pra sua mãe mais importante ainda te ver O nosso avião Tá à disposição Está à sua disposição pra te pegar hoje Pega hoje e leva a você Olha o que... Gente, Zezé Levar você lá em Barra do Garças Isso... Isso que é generosidade Não, não, não O que ele fez no vídeo dele E assim, como... Tenho certeza que eu não fez com essa intenção Fez com a intenção de brincar mesmo com a situação De tudo Eu queria comentar isso Eu recebi muitas mensagens no meu Instagram É, explica esse vídeo Como que foi essa intenção Você já ouvia Zezé de Camargo Luciano Mas... Eu escutava eles desde lá de Goiânia Eu peguei muito ônibus lá em Goiânia Escutando, né? O Zezé e o Luciano Umas músicas todas Eu ia pra minhas aulas de capoeira Buscando vocês E... Mas eu tava no meu carro Tava dirigindo pro show E o CD de vocês tava lá Trocando Mas assim que eu liguei o carro Pão de mal começou a tocar E eu falei Vou fazer um vídeo Lá em Las Vegas Lá em Las Vegas, né? É uma besteira Não pode cantar o do Michael Jackson? Se ele quiser O avião tá à disposição dele Se ele quiser ir hoje a noite Olha isso, gente! Ou ir amanhã cedinho O avião vai, te leva Te traga em São Paulo novamente Zezé! É o local do seu voo pra Las Vegas E você vai lá dar um abraço Com tua mãe Nossa, vai cair do coração Você vai dar uma felicidade pra ela Do tamanho do mundo Você vai voltar pra Las Vegas Revigorado Sim Calma Zerado Me fala uma coisa É verdade Que a família do Michael Jackson Feste em um show seu? Sim, verdade A única que não foi lá Foi a Janet Jackson Ela não estava disponível Não sei Mas sentaram todos lá Na frente Você conheceu? Conversou com eles? Conheci, já conheci todos E também conheci o Michael Duas vezes Ah, se conheceu Chegou, conheci o Michael Conheci ele lá em Las Vegas A primeira vez Eu era vendedor Numa loja na Kenneth Call Vendendo sapatos e roupas E ele entrou lá E o pessoal do cassino falou Não fale Nem olhe E todo mundo já olhou pra mim Já A sua vida não deve ter sido fácil lá Até você conseguir Fazer show Não, não foi Por isso que foi 16 anos Eu fiquei ilegal lá Muitos anos Eu fui morar com meu pai Eu e meu pai Nunca nos combinamos E com 16 e meio Eu já estava pra fora de casa Eu não falava inglês Eu não tinha dinheiro Eu não tinha papel Eu não tinha nada Então Eu comecei de pouquinho Eu fiz Você chegou lá com quantos aninhos? Fiz construção Nossa, eu tinha 16 anos Eu saí daqui Dia 23 de março de 1998 E na maior felicidade Porque era a primeira vez Que eu Ia ter um relacionamento De pai e filho Eu sempre morrei com minha mãe Minha mãe é um lutador Ela tomou conta de mim Meus irmãos Mas meu pai nunca esteve na minha vida Então ele morava nos Estados Unidos Há 20 e tantos anos Então eu Muito empolgado pra ir Visitá-lo E conhecer E ter essa Essa coisa de pai e filho Que eu nunca tive Esse sonho Tive pai O meu avô Que foi meu pai E essas são as coisas Que eu me sinto muito culpado Porque há um ano Dois anos atrás Ele se foi Se faleceu E eu não estava legal E eu não Você não Você não conseguiu vir Ele está aí Mas com certeza Ele deve estar muito feliz Onde ele estiver Vem dos sucessos que você faz O tanto que você batalhou O homem que você se tornou Que você realizou seus sonhos Está realizando todos Eu só sinto que eu cheguei Um pouco tarde aqui Mas eu tentei Estava difícil Eu não queria voltar pro Brasil Com a mão na frente Outra atrás Como se fala E agora você conseguiu Graças a Deus Essa coisa está muito melhor agora Depois de muita batalha Eu fiquei sem casa Eu dormi no meu carro Quando eu falei O primeiro dia em que eu consegui Eu comprei uma maquininha De cortar grama Ia batendo de porta em porta E cortando grama Por 5, 10 reais E junto ao meu dinheiro Comprei um carrinho lá Bem quebrado Foi o meu primeiro carro Mas nunca parei na escola Sempre estava indo na escola Mas eu morei dentro desse carro Por 3 meses e 17 dias Não queria voltar Porque minha mãe não quis Que eu vir Pra mim poder mudar Não queria me deixar Eu sou o filho que Então Então Eu falei Não mãe Eu vou Porque eu vou vencer na vida Eu vou tentar cuidar da senhora Porque É o que eu quero fazer E fui Mas foi difícil Como todos os brasileiros Que vão pra cá A vida lá não é fácil É muito difícil O governo americano É rigoroso mesmo Com razão Por isso que eles Tem o jeito do governo E eles são assim Pelas Do jeito que eles E agora Está tudo certinho Agora graças a Deus Eu consegui Eu tenho meus papéis E como eu falei A minha primeira vez aqui Eu cheguei no aeroporto Estava numa tremedeira Que eu falei Não sei se me levam Para o show Para a cadeia Não sei Só para explicar Quanto a pessoa Está irregular Seus documentos Segura em cá Que eles dizem Seu documento Para morar nos Estados Unidos Se ele estiver lá Clandestinamente Se ele voltar para o Brasil Depois ele não consegue Voltar para os Estados Unidos Não consegue Entrar de volta Porque se a autoridade É imigração Descobrir você Eles deportam você Do país imediatamente E você não tem mais Do corpo Tudo que você tem Fica por lá Mas agora Ele está aqui No nosso palco Voltou Depois de 16 anos Está com o Zezé De Camargo Luciano Nunca pensei Que isso ia acontecer Nunca Então agora A gente quer ver você Você De Michael Cantando Thriller Vamos ver 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 Sabrina Direto de Las Vegas 40,000 40,000 40,000 years And grizzly goose From every tomb Are closing in To seal the doom And though you fight To stay alive Your body Starts to shiver For no mortal Can resist The evil Of The thriller To be Las Vegas, aqui no nosso palco, gente! Exclusivo, depois de 16 anos, o Michael de Las Vegas aqui no programa.